Com alguém que você acha que gosta de live É isso aí, é isso aí galera Falta um like aí pra nós bater a meta, né O caos e a história Tinha um amigo nosso que contava uma história Que o cara ia na missa todo dia Todo dia que o cara ia na missa Ele jogava uma pedra dentro de um moco de pau Todo dia Todo dia não, né Acho que era uma vez por mês Ou era uma vez por semana Não sei, certinha a história Toda vez que ele ia na missa Ele jogava uma pedra dentro do buraco Daquela árvore que tinha na beira da estrada E aí ele ia, essa história eu escutei no rádio Aí passou anos e anos e anos Ele fazendo esse procedimento Aí teve um dia Ele ia pra missa Aí chegou naquele mesmo local Ele jogou a pedra dentro do oco de pau Ele viu a pedra que ele pegou Pra jogar ali, ele escolheu umas pedras Aí ele olhou bem a pedra e jogou dentro do oco de pau Ele vai, atravessou uma cerca E tinha um roçado, né Uma manga, que nós chamamos de manga Uma campina Um lugar que estava um gado Aí o gado estava todo na beira da cerca Berrando E do outro lado tinha a lagoa pra dar água Aí ele olhou no relógio dele de corda E estava em cima da hora da missa Aí ele ficou pensando Se eu dava água ao gado Ele perdia a missa Se ele estivesse na missa O gado podia morrer de cedo Aí ele Foi eu pra um lado Eu ia pro outro Ele falou Não, eu vou pra missa Aí foi, foi, foi Aí o consciente dele não deixou Falou, não, volta pra dar água pro gado Aí ele ficou naquela agonia Volta, não volta Aí eu vou pra missa Eu não posso perder a missa Eu tenho que assistir a missa E o gado vai morrer de cedo Mas o gado não é meu Não sei o que Aí ele foi Desistiu da missa E voltou pra dar água ao gado Aí ele foi lá Abriu a cancela O gado não era dele, não Ele só estava passando na estrada Aí ele foi lá E deu água pro gado Tudo certinho Aí eu já perdi a minha missa Deus me perdoa Que eu perdi a missa Meu Deus Fez as preces dele lá Orou, rezou Aí eu falei Já que eu perdi a missa Eu vou contar Quantas pedras que tem Dentro desse oco de pau Quantas missas que eu já fui Aí ele foi Subiu lá na árvore Olhou dentro do oco de pau Era um oco baixo, né Um buraco que tinha na árvore Bem baixo Aí ele olhou dentro do buraco Só tinha uma pedra dentro Aí ele ficou É reflexão, né galera Ele só tinha aquela pedra Que ele tinha jogado Por último Aquela que ele Aquela que ele Não foi na missa, né Resumo da história Às vezes você vai na missa Ou você vai no culto Ou você vai na reunião Da igreja E você está tão focado Em outras coisas Que a benção Chega para você Então no caso ali Ele foi abençoado Com a missa Que ele não foi Porque ele fez uma boa obra, né Ele bateu O bom combate Em vez de ir na missa Ele optou em dar água Aquele gado Que poderia morrer de cedo Talvez ali Foi uma pegadinha Que Deus fez com ele Deus não faz pegadinha Nem berganha, né Mas oportunidade Passarizado Está voando aí, ó Cadê? Cadê? Não vai ver, não Não vai ver na câmera Então às vezes A benção passa E a gente não vê, né Então a única missa Que ele A única pedra Que tinha dentro Do buraco Do árvore lá Era aquela da missa Que ele não tinha ido E as outras Não estavam lá Não sei por que Razão, motivo Circunstância Para mim No meu modo de ver Ele tinha feito Uma coisa boa Aquele dia Que aquela missa Que ele não foi Mas ele fez um Poderia ser Ajudar uma pessoa Igual a história lá Do Do bom samaritano Um passou Ah, não posso Mexer nesse Cara Que ele é um Um fariseu O outro passou Ah, não posso perder A reunião da igreja Do fariseu Do negócio lá Porque E aí passou Um cara Que não tinha Nada a ver E fez a boa obra Falta só um like Pessoal Passou aí Quatro pessoas Sete pessoas Vocês são Do bom meme Vocês não gostam De bike não Mas tá bom Tá dando sua atenção Tá bom de maracom Só tô esperando Dar o horário aqui De fazer a troca de turno Pra me descer pra casa E a caramela Tá indo ali Caramela Amarelinha Princesa Princesa Não deu valor Não deu valor De mim Tchau 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 Tchau